Qual é a temperatura normal do corpo? A temperatura pode ser afetada por inúmeros fatores externos, como o estresse ou uma dieta pobre, assim como por nossa idade, e até mesmo pelo nosso estado de espírito. A temperatura normal do corpo é um tópico extremamente delicado de se tratar, uma vez que existem muitos aspectos que podem modificá-la e alterá-la. Nas medições de temperatura, dentro do que é considerado uma faixa normal, podem influenciar diferentes fatores, como estresse, alimentação e idade gênero se é dia ou noite. Nós sempre nos preocupamos com uma febre muito alta. No entanto, ter uma temperatura muito baixa é tão perigoso e prejudicial quanto ter de 40ºC de febre. É extremamente importante conhecer o nível ideal para o nosso corpo, para evitar riscos ou diagnósticos negativos. Há milhares de maneiras de medir a temperatura e muitas não são efetivas, por isso é essencial que você leve em conta todos esses fatores, para chegar a um diagnóstico preciso. Se você fez ou faz confusão sobre quando você tem febre ou quando está com muito frio, hoje diremos qual é a temperatura normal do corpo humano. Temperatura normal do corpo Como mencionamos anteriormente, cada temperatura é muito diferente, dependendo da pessoa. No entanto, reconhece-se que a média normal ou mais comum está entre 36,6 graus Celsius e 37 graus Celsius entre a população adulta. No caso de bebês, existe um intervalo normal de 34,7 graus Celsius e 37,7 graus Celsius, o que pode variar de acordo com a forma, como a medida, sobre qual parte do corpo e a que horas do dia. Considera-se que um bebê está com febre, quando excede os 38 graus Celsius e atinge os 39 graus Celsius. Nesse caso, o mais aconselhável é chamar o pediatra imediatamente. Com as crianças, acontece algo muito semelhante aos adultos. A temperatura normal do corpo varia de 36 graus Celsius a 37º C, dependendo de como foi medida. Entre a ferição da axila e do reto, pode haver uma diferença de 1 até 1 grau Celsius, por isso é muito importante levar isso em consideração para não ficar alarmado. Temperatura baixa Ter uma temperatura baixa depende principalmente de fatores externos. No entanto, pode haver uma queda repentina, conhecida como hipotermia. A hipotermia pode ser considerada, quando os níveis ficam abaixo de 35 graus Celsius, portanto, ter 36 graus Celsius, não é sinônimo de alarme. Febre Quando a temperatura do corpo, está acima de 37,5 graus Celsius, é considerada como uma febre. No caso de utilizar um termômetro retal, esta figura pode ser superior a 37,7 graus Celsius, ou até mesmo a 38 graus Celsius. Se a febre atingir mais de 39 graus Celsius, ou até mesmo 40 graus Celsius, é essencial ir imediatamente ao médico. A febre alta pode causar dano tecidual, delírio, é, em casos mais extremos, um ataque cardíaco. Quando medir a temperatura corporal, o ambiente influencia diretamente nos graus que o termômetro marca, por isso recomendamos que você leve esses dados em consideração. Entre as 6 da manhã e 6 da tarde, pode haver um aumento de 0,5 graus Celsius da temperatura atual. No inverno, essa temperatura aumenta um pouco mais do que no verão. As mulheres tendem a ter níveis de temperatura muito maiores do que os homens. Pode variar de 0,2 graus Celsius, a 0,5 graus Celsius, dependendo se elas estiverem dentro do seu ciclo menstrual. Ter um dia estressante, uma dieta pobre, ou medir a temperatura logo após uma briga, pode aumentar seu nível em cerca de 0,5 graus Celsius. O álcool é um fator bastante variável, já que pode aumentar, ou diminuir a mesma. Isso dependerá da quantidade de álcool que você tenha bebido, e do tempo decorrido desde a ingestão até a medição da temperatura. A atividade física, ou o exercício podem levar a um aumento. Não é aconselhável medir a temperatura logo após ter se agitado ou realizado uma rotina de exercícios. O que é melhor forma de medir a temperatura do corpo? Existem quatro maneiras de medi-la. Axilar, retal, oral, auricular. As mais comuns são axilar e oral. No entanto, a axilar é a menos confiável. Uma vez que é a mais afetada por fatores ambientais, e a que reflete menos, a temperatura interna da pessoa. Por sua vez, o método retal é dito ser o mais preciso, embora tenha sido demonstrado, que esta zona muda muito em relação ao nível de temperatura atual da pessoa, e que pode gerar resultados altos, mesmo quando está diminuindo. A medição oral é uma das mais acessíveis e utilizadas pelas pessoas, pois permite medir a temperatura das artérias linguais, e portanto, alcançar um resultado mais preciso. Recomenda-se manter a boca fechada durante a medição, com a língua estendida, por cerca de 3 ou 4 minutos. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti